Fala galera! Estamos aqui no Hopi Hari, olha só, galera da TVA, mais uma vez aqui no parque, olha só, vamos falar dos eventos que vai ter agora aqui no parque e também da Hora do Horror. Mas é claro, antes de falar sobre esses assuntos, a gente vai brincar um pouquinho, vamos brincar? Então, Hopi Hari aqui pra vocês na TVA. Hopi Hari, Hopi Hari, Hopi Hari, Hopi Hari, Hopi Hari. Galera, a gente já está aqui no Hecatombe, ó, a galera morrendo de medo, olha aí, agora é só aguardar. Atenção ao fechamento da... Galera, a gente acabou de ir no Hecatombe, olha, muito gostoso, muito bom, e agora a gente vai lá pra Borang, vou mostrar pra vocês como é que está Borang, no escuro, no claro também, olha, está muito legal, tá? E a gente está indo pra lá agora. Galera, a gente está indo pra lá. E a gente já está aqui no Rio Bravo, olha só, a gente vai se molhar um pouco, né? Normal, normal. Puxa, se está calmo, se está calmo. Olha só, deixa eu... Nossa, quanto! Já está gripado, olha, já está espirrando. Eu pedi esse meu cabelo agora, tá? A gente vai ver como é que vai fazer meu cabelo depois, tá? Porque aqui, ó, sem condição de uso. Será? Será? Se for, a gente grava. Vai! Não! Vai! Ai, caralho! Mano! Olha isso! Não dá pra ver... Agora vai, vai. Olha lá! Caralho! Galera, e é claro, pra vir no Happy Hour, tem que tomar uma volta na montezão. Certo? Olha a galera aqui atrás, ó. E... Vamos que vamos. Uh! 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 E aí, como vai? Que que é isso? Esse quadradinho aqui tá fazendo e contando, vai explodir isso daí. Não vai. Corre, viu menino? Corre, vai explodir. Estou aqui ao lado do Rogério Barbatti. Rogério, bom, vamos já começar a falar de eventos. Tudo que vai acontecer no Hop Hard agora acabou, né? O Hop Night. Agora vocês já estão pensando nas férias espetaculares e em seguida a Hora do Horror, um dos eventos mais esperados do parque. Bom, já vamos falar então das férias espetaculares que já começam no dia 5, né? Então já, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado aí, né? Mais uma vez, mais uma entrevista e sempre ajudando a gente aí, o país mais divertido do mundo, chegar até as pessoas. Falar do segundo semestre de eventos não dá no geral muito, porque tem muita programação, muita coisa pra acontecer e, se Deus quiser, vai ser fantástico. O forte, realmente, agora do nosso segundo semestre vem as férias espetaculares, que abraçam toda a família nessa época de férias. E a Hora do Horror, que chega aí com uma força esse ano muito grande. As séries espetaculares começam na sexta-feira, dia 5 de julho, né? Ela já está pronta, estamos aí pros últimos ajustes na Rua de Caminda. O tema esse ano é Volta ao Mundo, né? Onde nós falamos aí de uma galerinha que tá vindo no Hopi Hari pra ficar, que são os nossos embaixadores. Minha assessora tá ali, assessora de Hopi Hari. Eu falo dos nossos embaixadores, assessora. A Laila, a gente discutiu muito sobre isso e, nessa Volta ao Mundo, nós revelamos os nossos novos embaixadores mirins da alegria de Hopi Hari. Essa é a primeira vez que nós contamos isso ao público, certo? E vem aí a Hopia, o Hopio e o Haris. Eles, né? Eles vêm... são três crianças que são adotadas pelo Guido Bildu a viverem no país mais divertido do mundo. E eles dão a Volta ao Mundo num equipamento que eles criaram e desenvolveram da imaginação deles, chamado Balão Cicleta. Dentro disso, eles estão contornando aí um espetáculo de 30 minutos, de muita música, muita magia, efeitos especiais, né? Voltando pro parque, que é pirotécnico, né? Que nós usamos algumas coisas no Hobby Night, no último dia do lançamento também. Então, músicas conhecidas e pra envolver aí toda a família. Então vai ser um show bem bacana, um show bem divertido. São cinco semanas de temporada, vai até 3 de agosto. E pra toda a família, vai ser bem legal. Bom, do ano passado com esse ano, tem alguma coisa diferente? Alguma surpresa, novidade? O ano passado nós montamos o Wide West Espetacular, que é um show dó aí pra todo mundo. Todo mundo adora o Wide West Espetacular, eu também amo. Ele é um espetáculo de rua simples, mas a reforma de Wide West fez com que... O Wide West é uma cidade aconchegante. E a trama ali de Wide West que nós criamos, né? Junto com o setor de conteúdo, é... Trazendo aí o Joey Sacramento, ficou muito legal. Esse ano nós potencializamos a sonorização da Rua de Caminda. E estamos com uma banda ao vivo, durante todo o repertório das férias. Então tem músicas como o Mambo Five do Low Bag, Give Me Up. Tem até Beyoncé aí no meio desse repertório todo pra galera se divertir, que é o que a família gosta. O diferencial é a pirotecnia nas férias, os nossos novos embaixadores de Hopi Hari, que nós vamos conhecer os rostinhos deles, né? Que são esses... os mascotes, né? Os bonecos que ficarão aqui com a gente agora em todo o meio de comunicação. Você vai ter acesso a esses nossos mascotes que chegam na Volta ao Mundo. E todo mundo vai conhecer esse balão com cicleta, que é esse equipamento que eles dão a Volta ao Mundo. E conhecem os Rabitares. Os Rabitares do parque, que estão aqui desde 1999, fazem parte da nossa temática. Eles foram reformulados em novos figurinos, uma nova produção. Até brinquei com o elenco pra se despedirem hoje no Domingo dos Rabitares, porque na sexta-feira começa, na estreia do Volta ao Mundo, começam novos personagens. E traz aí uma nova identidade visual da personalidade artística do próprio parque. Legal, bacana. Bom, agora vamos já entrar na... Olha, essa... Gente, essa... Essa festa... Esse... Gente... Esse evento é o mais esperado, meu Deus do céu... Enfim, Hora do Horror 2019. Já começa agora a partir de agosto, dia 8 de agosto. E já vamos falar um pouquinho sobre o tema, né? De onde que veio o tema Apocalipse? Olha, eu não sei em que momento esse tema apareceu. Eu sei que a gente fez uma pesquisa, né? Nós sempre fazemos uma pesquisa de mercado, Pra saber das grandes tendências, né? E tudo que as grandes plataformas trazem até o público, né? Plataformas de entretenimento, de filme, né? Enfim. E, por coincidência também, essa tendência, ela já vem, essa onda já vem caminhando dos zumbis, né? E depois os zumbis acabaram ficando um pouco desgastados. Essa coisa de lenda urbana ainda, eu acho que é uma coisa que precisa ser desenvolvida, é muito bem feita pra trazer pro público um respaldo muito grande. Então, discutindo junto com o Eduardo Campos, né? Que é o meu gestor de conteúdo e caracterizador. Então, é um cara que imprime muito forte no evento. Depende muito da mão dele, pra gente dar forma nessas criaturas. O Anderson, que é o nosso preparador de elenco aí. Anos de Play Center, fundador aí das Noites Macabras, do nosso Aquaticus. A gente entrou em muita discussão e muito debate. Tem o Estevam também, que era o meu assistente de conteúdo. Então, a gente veio de acordo com a tendência, vindo aí de uma linha Supernatural, que trouxe, traz, o meu inglês é ótimo, o Black Mirror, né? Que também traz os zumbis, o próprio The Alck Dead, mas dando uma repaginada nisso. E vendo a tendência do mercado, a própria série Lucifer, ela traz também aí essas questões da terra, céu e terra. Então, nós tínhamos zumbis no meio do caminho, céu e terra e esse medo real. Então, falamos, apocalipse, né? Fim do mundo. Fora isso, ainda a transformação que nós trouxemos pro parque o ano passado, que não faziam temas como a gente implementou o ano passado. Sempre fui, tô no parque desde 2009, comecei minha história no Catacumbi, sempre admirei o horror no parque, o parque acho que sempre foi sensacional na entrega. Era um horror diferente, que não mexiam aí com as forças ocultas, né? E o sacrifício, eu falo isso, primeiro comecei isso dentro do meu setor, em reuniões, implementando nos outros setores, marketing, comunicação, que sacrifício foi a nossa passagem pra dar uma pitada e ousar para o público novos temas. Então, hoje a gente vem com uma coisa muito mais forte, muito mais impactante, que é o apocalipse. E o apocalipse, ele está repaginado dentro do que a gente imagina que é a urbe, né? Essa cidade onde o apocalipse acontece. urbe é o futuro do passado, Aquele de volta pro futuro que em 2020 você imaginava que o pessoal ia voar em skate e não aconteceu, aquela cidade pra ser projetada pra dar tudo certo, mas deu tudo errado, né? E ali criaturas ocultas surgiram naquele lugar, porque ali os sete pecados dominaram, alguns falsos profetas, um grande falso profeta na nossa história, que é o padre Morano, ele pregou coisas, alguns seguidores o seguiram, mas na nossa abertura aqui nós vamos mostrar que ele realmente era um falso profeta e quem é o padre Morano, né? E se envolvendo todos os moradores de urbe. Agora, bom, durante o dia tem diversão, agora na parte da noite já começa a parte do orador. Pode perguntar. E aí, como é que vai funcionar a questão dos túneis, né? Porque no ano passado tivemos dois, três túneis. Nós tínhamos o Maleficarum, Que aí sempre o martelo das bruxas, que era o Torturas, aqui atrás de Castelo de Lendas. Tinha o Covil das bruxas e o Mortos, né? Que era um projeto ali de um túnel outdoor. Esse ano nós ainda não divulgamos os temas dos nossos túneis, porque eles viram através do setor de marketing, que dá a produzir os teasers e contar uma história. Então isso gera um suspense. Mas estamos potencializando toda a nossa experiência, o que foi de bom, o que foi de ruim do ano passado, trazendo em grande escalas esse ano, né? Uma coisa é o Mortos, que era o túnel aberto. Esse ano nós estamos trabalhando com o túnel aberto no Test Drive, que fica atrás da Liga da Justiça, onde nós colocamos o hotel, no Rorgan Hotel, né? Em 2016. Então nós estamos potencializando essa experiência de túneis a céu aberto, que a gente fala de outdoor, né? É mais ou menos isso. Certo, Sandra? É por aí, né? São essas informações que nós temos até agora, pra todo mundo. Então assim, continuamos com o túnel do lago, não teremos túnel esse ano em Michieri, né? A nossa via é Wide West, DS, túnel do lago, Liga da Justiça, forte lá, e uma grande cidade cenográfica no Test Drive. E lógico, esse ano nós vamos potencializar a nossa imersão na fachada do parque, que traz aí grandes surpresas. Então, essa então é só um pouco. Só um negocinho, só um oi. É só pra dar aquela, né? Aquele negocinho mesmo. Então, férias espetaculadas já começam no dia 5 de julho, depois Hora do Horror no dia 8 de agosto, certo? Oi, Sandra. Férias vai até dia 4 de agosto. Ele é férias, nós vamos emendar ali a primeira semana de agosto. Acabou férias, na próxima semana sai a Hora do Horror. A gente dorme muito pouco, mas a gente ama o que a gente faz e esse é o país mais divertido do mundo. A gente entrega e vamos nessa. Os passaportes amanhã já estão à venda, já no site. Estão, no site, vem muita novidade aí desenvolvida, desenvolvendo de interação com o público. O site está sendo reformulado, depois o marketing qualquer dia pode contar mais para as pessoas onde nós teremos um site mais acessível, poderemos agendar datas mais para frente e com certeza aumentar o planejamento da família e o nosso também, que a nossa expectativa sempre é grande, aumentando aí a nossa, nos tornando realmente uma referência na plataforma de eventos. Com certeza. Rogério, muito obrigado. Olha gente, o Rogério aqui no Parque, tem reunião aqui, tem reunião lá, é muita reunião. Então a gente vai liberar você aqui. É, hoje o Parque é aberto, tem ensaio das Férias Espetaculares lá domingo, terça tem ensaio, quinta tem ensaio geral e vamos entregar. Gente, é muita coisa, mas olha, vale a pena, tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aqui na TVA, no portal que tem agito.com e vocês vão ver aí tudo o que vai acontecer no Hopi Hari daqui, daqui a alguns dias aí. Nos próximos dias. Nos próximos dias. Tá bom, Rogério? Muito obrigado. Dank de Tum Tum, tchau e até Aurora. Hopi de Furuti. Tum 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 T Legenda Adriana Zanotto